e olha aqui um dia desse ficou uma máquina aqui para tirar uma área que essa área que é porta para fazer reboca e construção aí eu tava aqui pedi eles para fazer uma barragem aqui ó só botar a área fazer uma parede aqui tá vendo ali o redor fizeram a parede porque aqui no verão ficou até setembro ficou água aqui mesmo sem chover de jeito nenhum e mais não tinha mais chuva e até setembro tava sem chover eu pedi o cara que vinha com a marca que ele fez confessei com um amigo meu e aí ele fez ó aí tá represada aqui aí eu digo isso aqui é para ficar os animais bebê se vocês fazem fizer aí eu tava até falando lá em casa quando a gente pensa não só na gente mas na natureza gente a gente é agraciado por a própria natureza com recompensa vou mostrar já já que eu tô falando é isso o poço que a gente bebe água que a água que foi testada é mineral não era para taxa quase jorrando vou abrir aqui para ver ó a água a gente pega com a mão água limpinha esse poço aqui não se não fosse aquela barramenta ali não era para tá água ainda assim não tá acima do nível da terra ele tá com a jovem aí é o que eu digo quando a gente pensa na natureza acontece essas coisas a gente retribuído e essa água aqui não serviu só para repor com rapidez a água do meu desse porcinho desse porcinho ali não o meu poço lá em minha casa ele também foi é compensado com a água ele também já subiu que ela fica no mesmo no mesmo tipo de formação que aqui é um aluvião tanto esse por sair aqui essa barragem aluvião a terra porosa que absorve muita água absorve de maneira muito rápida e tem muita água aí meu poço lá de casa da minha casa uns 150 metros daqui água subiu também então é o que eu tava dizendo quando a gente pensa na natureza não só na gente a gente é agraciado por ela retribui diz ou é como se ela disser sopa pensou nos animais que vão ficar sem sede pensou nas plantas então a gente vai dar uma recompensa zinha e é isso aqui uma simples uma maquinazinha retrozinha pequena chegou fez sair e acumulou tanto de água aqui ó o mais legal aqui eu acho que não vai seca esse ano senão eu vou ficar de cuidado que começou a área para botei um saco lá na na saída ali ó tem um saco pra água não estourar que eu mostrei até uma barragem de saco no outro vídeo aí se como aqui a correnteza é pequena o saco não vão estourar só que eles vão ressecar se eles ressecar aí eu tenho que ficar de cuidado para não arrebentar porque eles tanto d'água que se ela começa a pegar a pedaria ali vai estourar mas eu vou ficar de cuidado direto para ver se não estoura é isso aí